Olá a todos, bem vindos a um canal do youtube. Hoje trago a revista 47 do carro 2 xajas de RT. Vamos ver as peças, dar uma vista de olhos a revista, fazer a montagem. Até já. Aqui temos a revista número 47. Vamos ver então o que traz cá dentro. Mas antes disso, subscrevam o canal, dê um like e façam comentários se quiserem comentar. E desde já peço desculpa não ter colocado o vídeo, porque andei em manutenção com o aquário. Então vamos ver a revista. Aqui temos várias peças para fazermos nesta montagem, vamos ver daqui a pouco. Revista número 47. Aqui com o carro 2 xajas. O Ignima Braga. É o título desta página. Aqui com o carro 2 xajas. Aqui a atriz. Gal Godot, que interpreta a personagem de Gisela. Porque vemos no gulchado furiosa em que ela faz negócios com o Braga. Aqui a conexão dos cabos e testes dos faróis. Estou no material que vem para esta montagem. aqui deve ser o local onde vamos fazer a montagem, aqui a continuação das ligações, vamos fazer aqui neste quadro aqui vamos verificar se o sistema está a trabalhar aqui é fazer o teste, se as luzes ligam ou não aqui a continuação, aqui damos a indicação para nós retirarmos as pilhas, já que o teste ficou concluído aqui dois Shangeler Concept 2006, aqui o cabo também na parte de trás vamos ver então as peças para fazermos esta montagem vou pegar o carro por aqui não tem mais nada isto são cavaletes automotivos ainda não sei para que é isto este é para pôr o carro em cima, sei lá isto é para pôr o carro assim vamos fazer já o teste deixa eu apontar vou pôr o carro suspenso ok, vou pôr aqui nos laterais o carro depois meto como o carro estiver aqui deste lado vem aqui umas peças para prender os fios depois vemos vários parafusos cm aqui mais peças para prender os fios os cabos elétricos aqui aqui duas saídas desta luz mais duas aqui nesta parte ok o lijador e aqui deve-se apalijar ali a ficha aqui mais duas lâmpadas aqui aqui nesta saída mais duas lâmpadas ok e aqui a ficha para ligar também e temos aqui a ficha com o interruptor ok vamos ver então aqui a pouco onde vai ser colocada as peças vou arrumar para aqui o branco o preto e o verde com o preto vamos puxar o carro para aqui como tinha dito isto são as peças para encaixar aqui para levantar o carro esta encaixa deste lado esta encaixa deste lado esta encaixa aqui esta encaixa aqui da buzina para quem não ouviu em condições porque as pilhas não estavam muito bem este é o teste que vamos fazer com esta luz ok aqui a placa com a luz ligada e agora este é o teste do carro segunda vez ae o ae 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 Pronto este são até bastante longo dura uns segundos vamos então fazer a montagem das peças deste cabo que é o interruptor preto que vai ligar aqui neste sítio, vou baixar o telemóvel para se ver melhor fio preto podem ver os encaixos vão para baixo vai encaixar aqui no primeiro sítio é apenas isto, isto é o interruptor em seguida temos o fio verde e preto vai encaixar aqui na parte a seguir neste encaixe e por fim temos aqui o fio branco e verde este é para encaixar aqui neste sítio olha as topas as neiras, o vermelho aqui e o branco aqui este, luzes vermelhas, ok, é deste lado e as lâmpadas brancas é aqui deste vamos fazer aqui o teste, aqui com as luzes brancas e as luzes vermelhas também o vermelho acende, a branca não isto é ser luz de presença, ok, quando se liga as luzes do carro ligam as luzes todas como podem ver deve ser luz do painel, luz com médios à frente e médios atrás e aqui deve ser o botão de stop quando carrega ele liga a luz só fica a luz ligada enquanto segura o dedo enquanto segura o dedo, ficam as luzes ligadas, ok desligar isto vou puxar para aqui, assim olha aí, terminamos a montagem pensei que tivesse mais alguma coisa ou colocação dos fios aportar os fios no sítio para já não é preciso entretanto ficamos assim concluídos faça comentários faça comentários sobre esta pequena montagem aqui com o sistema de luzes eu ainda vou tirar as pilhas para guardar vimos também a revista número 47 subscreva o canal ajude-me a crescer a fazer outros vídeos e outras outras montagens que possam vir a surgir entretanto ainda esta semana vou fazer a montagem da revista número 48 sexta-feira 49 e depois assim suavemente até conseguir fazer o acerto das revistas conforme chegou conforme chegaram faça comentários mais uma vez já estamos com 243 subscritores já não me recordo obrigado a todos e até a próxima tchau 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 tchau